Vamos macaco, tem que ligar aqui embaixo, olha, tem que ligar aqui embaixo Vamos macaco, não tem que ter, poxa, não tá, agora Vamos macaco, vamos macacá, vamos, vamos, vamos Parou, não, não, só funciona, André André, André Ai, ó, прикольно Quero ver o outro, traz o outro A tentarugou ele como macaco A briga da tartaruga e do macaco Atenção, traz o macaco alacrime Deixa eu ver aqui Ela não quis fazer o que? Vou dar para minhas filhas Olha só Olha só Alô Espera aí Agora é hora de alegria Vamos subir e cantar Do mundo da... Se leva, né? Esse aqui é macaco mole Do mundo da se leva, nada Vamos subir Agora Atenção pessoal Vai começar A dança dos Macaco Não? Não O azul, o azul, o azul Não tem volume Não tem volume Não tem volume Bom, vai Tá bom, deixa eu não gato Mais Ai, tá bom, chega Leva o macaco Leva, toma a bônica Leva o macaco Leva o macaco Toma a bônica Você não viu dois macacos Perdeu os dois macacos Agora é o signo de câncer Você disse sim Ou não para o signo de câncer Sim 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 No duro Sim Por favor Sim ou não? Sim Rosângela Pode abrir Ela disse sim para o signo de câncer No bingo dos signos Vamos ver É... Você quer Multiplicar tudo por dois? Então Ganhou mais duas tartarugas Mais das tartarugas Você falou sim ou não? Sim Sim Então duas tartarugas a mais E mais dois relógios do Natan Mais dois relógios do Natan Mais dois relógios do Natan Agora ele tem isso aqui É um relógio do Natan de homem De ouro Pronto Estão vendo? E agora um E agora outro reunião das tartarugas Um relógio do Natan de mulher Pronto Já tem quatro relógios aqui do Natan Da relógio do Natan Você agora Vamos para o signo de leão? Você disse sim ou não para o signo de leão? Não Não Não? Não Sim ou não? Você é Andréia O que você diz? Não Não? Fez a venda? Não Rosângela? Não Leão ela não quer Abre Abre devagar O que que é? Quer duzentos mil cruzados? Não Não quer duzentos Peguei os duzentos mil Traz aqui Traz aqui Traz aqui Duzentos mil não quer Agora não paga mais imposto Agora o programa paga imposto Não quer Vai deixar todos os duzentos mil para mim? Pronto não quero duzentos mil Não quer rica Rica é cinema Rica não quer dinheiro Não quer tartaruga Quer relógio Sai daí tartaruga Deixa os relógios do Natan Agora É a última vez da Rosângela Depois passa para quem? A outra que está lá Para quem? Adriana Dá para ver já diferente Você quer dizer sim ou não para a virgem? Não Não? Não Não? Sim ou não? Não Não? Rosângela Ela diz não para a virgem Vamos ver Vira Virgem Vamos lá O que que é? Quer dividir tudo por dois? Não 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 dividiu Continua com as quatro tartarugas Continua com os quatro relógios do Natan Agora é a vez da Adriana Balança Vai mudar a sua sorte hein? Você diz sim ou não para a balança? Sim Fala no microfone Sim Sim ou não? Sim A Adriana abre balança para ela Para ver se o que ela vai Ela diz sim Sim para a balança Que é Que é uma semana Bahia Uma semana Com tudo pago na Bahia Isso no clube Mediterranê Olha só Uma semana no clube Mediterranê Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá o clube Está vendo? São as cenas do clube Vamos para O signo de escorpião Você diz sim ou não? Você ganhou já? Quatro tartarugas Quatro relógios do Natan Duas passagens da Bahia E uma estada de sete vias da Bahia O clube é que está Mediterranê 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 Bom Sim ou não para a escorpião? Não 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 Sim ou não? Não Não E a Adriana? Não A Adriana ela falou que não quer Escorpião ela não quer Vamos ver Abre o escorpião Vamos ver Quer perder tudo? Não Não vai perder tudo Não perdeu tudo Não perdeu Está dando sorte hein Adriana? André A minha voz é que não vai aguentar o programa Vamos ver agora Sagitário Sim ou não? Sim 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 Adriana Adriana De um lado só Do mesmo lado sempre Sim ou não? Sagitário Quer? O que que é? Tudo de volta Com mais dez cruzados? É Está bom Então tem tudo de volta Mais dez cruzados por favor Ganhou mais dez cruzados Está com tudo de volta Você não tinha perdido nada Mas ganhou mais dez cruzados Olha aqui ó Uma moeda de dez cruzados Está vendo? É sua Tudo que você tem Que você não perdeu Se você tivesse perdido Teria tudo de volta Mais dez cruzados Está aqui ó Dez cruzados Você diz sim ou não Para capricórnio Não Não quer capricórnio? Não Não quer capricórnio? Não 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 tem Olha que tem o leilão Não quer capricórnio? Não quer Sim ou não? Sim 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 ou não? Sim Quer capricórnio ou não quer capricórnio? Sim Sim Vai lá Diz sim para capricórnio Abre capricórnio De um lado só Devagar, vamos ver Aê, você quer Trocar tudo Por um banho No final do programa Falou sim Não, 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 não Quer tomar um banho no final do programa Falou sim Vai tomar um banho no final do programa Aqui no palco Prepara o balde Traz o balde, traz o balde É um só Um balde só Vai tomar um banho no final do programa Qualquer que seja o resultado Pronto, deixa aí Quer tomar um banho no final do programa? Sim, você tem agora Quatro tartarugas Quatro lindos relógios da Natan Duas passagens Pra La Barbe, pra Bahia Sete dias no clube Mediterrâneo E um banho no final do programa Com roupa e tudo Agora estamos no símbolo de Aquário, sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Tem certeza? Sim Sim? Sim Adriana, sim para Aquário Vamos ver o que é Devagar Não, de um lado só Aí vai, devagar Vai, agora Quer? Meio quilo de ouro Sim Meio quilo de ouro Olha só Meio quilo de ouro Quanta grama? Alguém sabe quanta grama hoje? Mil e seiscentos Mil e seiscentos Tá grama? Mil e cinco Mil e cinco Mil e seiscentos Hein Paulo? É isso aí Ganhou aqui mais oitocentos e cinquenta mil cruzados Olha só Meio quilo de ouro Meu Deus do céu Parabéns Quatro tartarugas Quatro lindos relógios da Natan Duas passagens pela Vare E uma semana no clube Mediterraneira da Ilha de Itaparica Você com a sua mãe e com o seu pai Um banho no final do programa Meio quilo de ouro Que vale hoje Sim Vale hoje Quase oitocentos mil cruzados Sem nenhum imposto Pronto? Falta a última Agora atenção Agora Atenção, não Agora Você tem tudo isso Ela não pode Tudo isso Você tem os relógios Você tem as passagens Do clube mediterraneira Meio quilo de ouro Que vale oitocentos mil cruzados Um banho no final do programa Quatro tartarugas Dez cruzados Antes de abrir a última A pergunta é a seguinte Você quer Duzentos mil cruzados Vai embora Desiste de tudo Entrega tudo pro programa Não Não Aqui é Dá licença Eu sou o leiloeiro Agora Duzentos mil